Bom dia! No mês de aniversário do Piauí e no ano em que a TV Antena 10 completa 25 anos, nós trazemos de presente pra você o especial Documenta Piauí. Durante os próximos domingos, vamos exibir uma série de documentários feitos por piauienses que retratam o nosso estado por um outro olhar. Música 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 Eles são curiosos, atentos e se debruçam incansadamente. Música 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 Música